E aí, Mandrake, tá gravando, Mandrake, MC Gold na voz, MC Kenny, os moleque do Marengo, é um medre, segura que é mais ou menos assim, ó. É, a vida tá mudada e nós tá gastando, só nada tá na pista, na vida é colando. Se o papo vai baixar da volta, eu vou juar no já, pode parar. É, a vida tá mudada e nós tá gastando, só nada tá na pista, na vida é colando. Pra me fortalecer foram poucos, mas pra me criticar foi de montão. Já me viram passando sufô, que a barriga rompando era inspiração. 3F, foco, força e fé, batalhando e eu vou ser um grande MC. Pra coroa eu vou dar uma santa fé, gargalhar de entender, vou show de mim. E a tal da F8 lança, quem desacreditou vai ter que se calar. No toque o robô nós vai buscar, e comendo o verdinho que hoje eu quero chapar. E a bombinha de frente com o mar, com a minha fiel não foi de abandonar. Pega lá, pão pega lá, pão pega lá, os trago no verdinho e parte o Guarujá. Pega lá, pão pega lá, acelera na beira aquele jaguá. Passo a passo, nós tá indo. Pegando o integral da estrada subindo. Passo a passo, só evoluindo. Mandra aqui filmando o DX35. Aí, toque. Gosta nessa luta, o Gerard tá vendo. É o gol de Altenho, os caras do Marengo. Gosta nessa luta, mandra aqui vai filmar. Se liga, que é o Nún hakk que chegou, é de Itacá. Homem que é homem não bate mulher Quem bate mulher é um Zé Mané Cafado filante a chapela tolada Mesmo na favela é pescoço babá Que é bonito bater na esposa Emocionado derrota de toro Que eu não faço pano pra faço bandido Ajo no erro se eu tô impedido É nóis, fechou, André?